Quando falam a palavra acampamento de desbravadores, o que vem na sua cabeça? Se você pensou em uma turma de lenço amarelo, vibrando em diversas atividades e dormindo em barracas, bem, você quase acertou. Seja bem-vindo ao Acampa Líder. Por aqui as coisas são um pouco diferentes. Aqueles rostos que costumamos ver como diretores, conselheiros e equipe de liderança dos clubes, agora estão assim, em forma, aceitando comandos divididos em unidades. Ao longo desse acampamento, eles são integrantes de um grande clube de líderes. O Acampa Líder tem a proposta de ser um acampamento de cumprimento de requisitos para os candidatos. A Líder, Líder Master e Master Avançados para clubes de desbravadores. A quantidade de requisitos é muito grande, então não dá para a gente cumprir tudo no acampamento. Porém, o Acampa Líder favorece o cumprimento de muitos dos requisitos, sobretudo das especialidades que são requeridas nos módulos de investidura, dessas que foram citadas. Então, desde a parte teórica, a parte prática que acontece na mata e fora da mata também, em auditório, em aulas, nós estamos passando e reforçando o conteúdo no aspecto da liderança cristã, do gerenciamento dos clubes, da administração dos clubes, do trato com os desbravadores, mas também um crescimento pessoal, sobretudo espiritual. A rotina desse acampamento também é diferente do que estamos acostumados a ver, começando pela área de acampamentos. Por aqui, nada de dormir em barracas. Essa mata que nós temos aqui do lado, nesse final de semana, está sendo a casa deles. Então, eles foram divididos em unidades e cada unidade tem uma área de acampamento. E o que eles têm que fazer nessa área de acampamento? Eles têm que construir dois abrigos suspensos, um altar de cozinha, onde eles vão fazer, fazem a alimentação deles, né? A latrina, para uso, né? Para as necessidades, varal e uma lixeira. Então, esses são os requisitos básicos, né? E daí, cada unidade que também tem a sua criatividade acaba criando outras coisas diferentes. O Acampa Líder conta com mais de 15 horas de aulas teóricas, com gente que entende do assunto. Especialistas nas áreas de teologia, saúde, direito e gestão que somam seus conhecimentos acadêmicos à experiência que possuem dentro do Clube de Desbravadores em outras regiões do Brasil, agregando novas experiências aos participantes. E isso não é visto só na teoria, como também na prática, em carretéis de atividades e também em longas caminhadas. E o esforço no caminho é recompensado pelo cenário do destino. Liderança envolvida. Independente da idade ou função que desempenham, se é na parte teórica ou prática desse acampamento, tudo por aqui se torna aprendizado. Eu sou formado Líder Master, então esses requisitos que eu estou aprendendo e pesquisando e tudo aqui é para Líder Master Avançado. A caminhada, para mim, foi um momento marcante nesse campo a Líder, porque a idade já não ajuda muito, né? Eu já tenho 51 anos, mas eu estou sempre aprendendo, né? Em meio à natureza, a gente está sempre se superando, né? E é muito bom a gente estar em meio à juventude. Eu tenho 16 anos, eu sou desbravadora há 2 anos, então eu não tenho muita experiência em ser líder. Eu vim para esse acampamento para aprender mais, para ser mais responsável. O crescimento, ele passa necessariamente como uma reação de cadeia de líder para líder. Como esses líderes aqui, os 138 clubes, eles precisam ser preparados, motivados, inspirados para passar isso para os seus liderados. Tem também a parte de inspiracional, meditativa, onde eles também têm o convívio, o companheirismo, com o seu líder, que é o departamental. E esse convívio se assimila, muita coisa, além das matérias, no convívio, no dia a dia, uns com os outros. Um acampamento para marcar a vida de quem decidiu caminhar na trilha da liderança. e inspirados pelos ensinos de Cristo, seguir o seu exemplo, sendo, antes de tudo, servos fiéis. O tema do Quarta Capa Líder é líderes mais fortes. A nossa proposta é que os líderes saiam daqui ainda mais preparados para, de forma ousada, inteligente, estratégica, guiar os desbravadores no caminho que conduz à eternidade. Legenda Adriana Zanotto